Música Permatil se continua a atividade que é debo e o território nacional O de conserva bem matam e atempo bailoron Ato protese a erros no animal fuixira E te acompanha desta entrevista o jornalista Laurindo Rajaraba O diretor Permatil e Golemos e o segmento 7 minutos edição URI Obrigado, Babilun Estefani e Estúdio Central Ouvintes non telespectadores RTTL, segmento 7 minutos edição URI RTTL se culé ituãn con aba O insato conserva bem matam e protese a erros no animal fuixira E a atempo bailoronian Também está tendo que ataca e apredição balu Até tendo que ataca batinane se acontece El nino nevema co-tempunaru Também é que se precisamos ir a conserva bem E a atumenei pela protese a erros neve Conaba suntu da demaca edição URI RTTL convidou na diretor Permatil e Golemos Nevema ca se culé asunturen Amin calandiek ba, diretor Calandiek Diretor Permatil a hanesan organização de Nevema Durante neve sempre calo Conselho a sermãs ambai Oinsa etabot serne a Hareliu lui-baia tira niu baia Tira niu baia taxe e aldean unevema canaro Atu proteise a erros no animal fuixira ne? Caracita bot sermos iha un plan urugu? Sim, eu sou o professor do Mão Lorindo, e eu sou o professor do Mão Lorindo, e eu sou o professor do Mão Lorindo. Eu sou o professor do Mão Lorindo, e eu sou o professor do Mão Lorindo, e eu sou o professor do Mão Lorindo. Eu sou o professor do Mão Lorindo, e eu sou o professor do Mão Lorindo. cada vez que sejam bem a mara. Aqui está o uso de fatos, o uso de isles. O uso de cadeia, o uso de terras. Para não, aqui está o uso de velocidade de BNH. Aqui está o BNH. O BNH está o BNH. E aí, o BNH está o BNH. Agora há aqui uma comunidade de atos e atos. Aqui está o BNH de atos Lima. Aqui está o território, incluindo Atouru, Obrigada. a rua a rainha automaticamente você rainha em boco natão a igorácia da dutira mais acima engoress agora viram é bela consegue amor isso em mata será vai a vacunda de ser nomás para a recuperação ecológica na rase agora item e desafio durante navio maguita a soro da da unê E ainda há uma ação em uma comunidade em uma comunidade em uma comunidade em uma comunidade em uma comunidade. E se plantou para 快 e se建iam para a 36 países, quando esteja em uma comunidade em uma comunidade em uma comunidade de animal канале. A gente vai fazer o serviço de 24 horas. Onde está o local. Se a gente vai proteger a gente, a gente vai ajudar a gente. Também, a gente vai fazer o projeto Barbarak. Durante o governo, a agência internacional, o engenho local. A gente vai fazer o projeto Barbarak. Mas a gente vai fazer o mercado de mais. A gente vai fazer o mercado de mais. Nesse outro problema, a gente vai fazer o processo de proteção. Até o problema de mais. A gente vai fazer o processo de proteção. A gente vai fazer o processo de proteção. Nós precisamos fazer o fogo, nós precisamos fazer a construção, e nós precisamos fazer a função de medicina herbal. Dr. Luco, se ativar o sistema de saúde, o que devemos ser conservado. E tem o valor, não é mantém ou se mara? Sim, eu não quero perguntar também. Eu não quero dizer que devemos ser permanentes. E isso não é natural. Nós precisamos processar, nós precisamos processar, nós precisamos processar, nós precisamos processar, nós precisamos processar para a sedimentação, para que devemos fazer a construção. Nós precisamos processar para a sedimentação, para que devemos fazer a construção. E aí é só ele pode criar erosão de clube da capta e de fato ainda vai em uma cono merece me saímos né bolsinha forçou a angela também tu me leg e bela antes netoia moto bn-mênus na nê nivela contribuiu baira e bm o bol dan contribuiu a grau outra barb ea réu coste leu-se ser leu-se infiltração ea devonera-se de gator tamba questão tempo mas que interessante Obrigado. Obrigado.